Mãe, o que é que a gente vai almoçar, hein? Eu preparo linguiça, filha, pra você. O que? Linguiça? Nem cachorro come isso. Sim, filha, eu fiz com muito amor e carinho, tá uma delícia, tenho certeza que você vai amar. Amar essa porcaria? Você é uma inútil, nem pra fazer uma comida você presta. Mas filha, eu economizei tanto pra comprar essa linguiça pra você, foi tudo que eu pude comprar. Você é uma hipócrita, nem pra cuidar de uma filha serve. Mas filha, por que você me trata assim? Eu faço de tudo pra te agradar e você sempre reage dessa forma. Você deveria procurar um emprego decente, pra comprar comida que preste. Você só traz porcarias. Mas você sabe que emprego tá difícil e eu gosto do meu trabalho. Eu cato reciclagem com muito amor e carinho, porque o dinheiro é honesto. Nem precisava você falar que você cata reciclagem, o cheiro de lixo já chegou aqui. Mas filha, eu cato reciclagem com muito amor e carinho. E toda vida que eu chego em casa eu tomo um banho, mas tudo bem. Pois eu não vou comer isso, pode levar pra rua, você vai ver que nem os cachorros vão querer comer. Você só fala isso porque você nunca passou fome. Mesmo sendo tudo do bom e do melhor, eu sempre tento fazer de tudo pra nunca faltar nada na sua mesa. Mas um dia você ainda vai se arrepender.